Você nem sempre pode dizer o que algo é, apenas olhando para ele. Às vezes, apesar de muitas pesquisas por especialistas sobre o assunto, ainda assim chegar a uma conclusão pode ser desafiador. No entanto, todas essas descobertas do passado dão ainda mais vida à nossa história. Nós amamos descobertas, sejam elas compreendidas ou sem nenhuma explicação. Todos os itens que você está prestes a ver neste vídeo são descobertas incríveis, de artefatos, realizações e civilizações do passado. Neste vídeo iremos conhecer oito surpreendentes descobertas arqueológicas. Apoie o admirável mundo! Deixe o seu like e se inscreva no canal! Número 8. Ossétia, França. Às vezes, especialistas passam anos procurando por uma cidade romana perdida e depois a encontram por acidente. É o caso de Ossétia, cidade perdida do Império Romano, que foi descoberta na França. A existência dessa cidade era certa, porque é mencionada pelo nome em muitos textos romanos antigos e em uma estela em Nimes, cidade francesa que foi um dos centros do Império Romano na região, junto com os nomes de outras onze cidades romanas na área. Mas ninguém conseguia encontrar nenhuma evidência física de onde ficava. Então, durante as escavações para a construção de um colégio no sul da França, os arqueólogos encontraram mosaicos bem preservados e antigas construções que datam entre os séculos I e VII. Uma pesquisa arqueológica precisou ser realizada, e a cidade perdida foi encontrada por acaso. Os pesquisadores desceram no local e descobriram que Ossétia foi ocupada de 100 AC a cerca de 700 DC, embora pareça ter ficado vazio do ano 200 ao ano 300, sem nenhuma razão óbvia. Uma série de mosaicos surpreendentes, representando animais, são o destaque da descoberta até agora. Eram decorações romanas comuns, mas não se tornaram comuns até cerca de 200 anos após a época de Ossétia. Ao que parece, era uma cidade à frente de seu tempo. Número 7 Sanga Tenzin, Índia A maioria de nós associa o processo de mumificação de corpos ao antigo Egito, mas não é e nunca foi uma maneira exclusivamente egípcia de tratar os mortos. A mumificação tem sido praticada por pessoas e culturas em todo o mundo, incluindo algumas pessoas que iniciaram o processo enquanto ainda estavam vivas. Em 1975, um terremoto atingiu a região de Machal Pradesh, no norte da Índia, e abriu uma tumba que estava lacrada há mais de 500 anos. Dentro dessa tumba, os arqueólogos descobriram os restos mortais de um monge conhecido como Sanga Tenzin, ainda sentado como se estivesse em profundo estado de meditação. Os restos mortais estão incrivelmente bem preservados, com toda a pele e cabelos ainda intactos, e isso pode ser devido ao fato de que o monge começou a se mumificar enquanto ainda estava vivo. As lendas locais dizem que o monge sacrificou a própria vida enquanto meditava, na tentativa de persuadir os deuses a poupar sua aldeia de uma invasão de escorpiões. As lendas dizem que um arco-íris apareceu no céu quando sua alma deixou seu corpo, e os escorpiões desapareceram durante a mesma noite. Parece que Tenzin se privou de alimento, em um processo de fome gradativa, e passou cera de velas sobre sua pele para mantê-la seca antes de morrer, garantindo assim que ele permaneceria em sua pose final para sempre. A disciplina que seria necessária para realizar esse ato é quase inimaginável. Número 6 – Tenea, Turquia Em 2018, uma grande descoberta aconteceu. Arqueólogos encontraram Tenea, a cidade grega perdida, construída por prisioneiros da Guerra de Troia. A cidade é uma relíquia do enorme conflito histórico de Troia, que começou quando Helena, esposa do rei de Esparta, se desentendeu com Pares, um dos filhos do rei Príamo, que governou a cidade durante a Guerra de Troia. Pesquisadores gregos encontraram restos de um assentamento de casas, muralhas, bem como joias, moedas e vários túmulos. Tenea foi construída por aqueles que se tornaram prisioneiros do conflito, mas parece ter se tornado uma rica cidade comercial com o tempo. Isso se baseia na quantidade significativa de moedas romanas encontradas lá, bem como cerâmica fina, com influências orientais, que são indicadores de uma cidade mercantil movimentada. Acredita-se que a cidade tem estado ativa desde o século IV a C até o final do Império Romano, por volta de 150 a.C. Provavelmente foi sendo lentamente abandonada quando os romanos se mudaram para a Grécia, após a queda de Troia. O local está situado no que é hoje a Turquia. O sítio arqueológico de Jiahu, na China, já nos forneceu muitas evidências sobre a civilização humana primitiva, mas em 2017 se destacou. O local de assentamento neolítico entregou ferramentas de tecelagem, agulhas de osso e proteínas de seda. Isso forneceu evidências de que a tecelagem de seda ocorreu no local há cerca de 8.500 anos. Acreditava-se que neste tempo passado, os humanos ainda usavam roupas feitas de fibras de linho. Apesar de outros estudos notarem o surgimento precoce da tecelagem, não existiam ainda provas diretas da existência de seda e do seu uso. Pensava-se que a tecelagem de seda havia começado há 5.000 anos, mas isso se mostrou claramente errado. As ferramentas de tecelagem arcaicas e agulhas feitas com ossos mostraram que o povo chinês já possuía habilidades básicas de tecelagem e costura, necessárias para a produção de têxteis. A lenda sempre disse que o comércio de seda começou em Yahoo. O local fica na lendária rota comercial da Rota da Seda, que definiu o comércio mundial há milhares de anos. Yahoo também é onde o instrumento musical tocável mais antigo do mundo foi descoberto. É uma janela para um tempo que já se foi. Número 4 Hieróglifos de Creta, Grécia Conseguimos traduzir os hieróglifos do antigo Egito graças à descoberta da Pedra de Roseta. Infelizmente, nenhuma ferramenta de tradução útil foi encontrada para os hieróglifos de Creta, que permanecem indecifrados até hoje, apesar do fato de termos encontrado milhares de exemplos deles. Os primeiros exemplos de hieróglifos datam de cerca de 4.100 anos atrás, o que torna a linguagem cerca de 100 anos mais antiga que o Linear A, mas parece ter sido usada paralelamente ao Linear A por cerca de 400 anos, antes de cair em desuso. Especula-se que a língua seja minóica, mas como o minóico também é uma língua não decifrada, é impossível provar a teoria. Mais de 832 símbolos individuais foram registrados entre os hieróglifos, sugerindo que eles representam sílabas, ou talvez até frases completas, mas o segredo de como interpretá-los e pronunciá-los parece ter vivido e morrido na Creta da Idade do Bronze. Tentar traduzir o idioma é uma obsessão comum entre os historiadores que se interessam pelas línguas mais antigas do mundo, mas como nenhum progresso significativo foi feito nessa busca específica por conhecimento. Não temos muita esperança de que um avanço será feito em breve. Número 3 Anéis Cadeados, Alemanha Muitos adoram quebra-cabeças e palavras cruzadas. Eles são uma maneira divertida de passar o tempo, mas você provavelmente não gostaria de ter um permanentemente preso à ponta do dedo. No entanto, os antigos romanos não se importavam. Este artefato em forma de anel e máscara é um cadeado com segredo, encontrado no Rio Reno, na Alemanha, no final de 2017. Acredita-se que eles foram usados pelos romanos como uma forma de enviar dinheiro ou mercadorias por longas distâncias com um mensageiro. O mensageiro não conseguiria roubar o conteúdo do anel, porque a solução do segredo era conhecida apenas pelo remetente e pelo destinatário. Em alguns casos, é possível contornar o segredo ao abrir a parte superior do painel frontal e inserindo uma chave, mas essa é a exceção, e não a regra. O mais antigo dos cadeados de máscara romanos conhecidos foi feito há cerca de 2 mil anos, mas acredita-se que eles possam ter sido baseados em um design celta ainda mais antigo. Os anéis cadeados contêm um pequeno compartimento para esconder pequenos itens como joias dentro deles, mas também podem ser usados como uma fechadura em torno de um objeto maior, como uma bolsa, para garantir que o conteúdo não seja violado ou adulterado. Eles permaneceram em uso até por volta do século III, quando o Império Romano entrou em declínio terminal. Número 2 Crânio de Urso, Estados Unidos Os caçadores inuites viram centenas de ursos durante sua vida, e correram grandes riscos, já que a caça ao urso polar é um empreendimento extremamente perigoso. No entanto, a necessidade de sobrevivência não os deixa com muitas outras opções. As tradições e histórias da caça ao urso passam de gerações em gerações. Se você tiver a chance de estar perto deles, com certeza os ouvirá falar sobre Tiriarna ou Tijapa, que significa urso doninha, um urso polar incrivelmente único que é enorme, de corpo estreito, e que se move muito rápido. A história oral e o conhecimento tradicional na cultura inuit falam sobre ursos doninha ou rei, e o enorme crânio de urso polar totalmente intacto, e de formato incomum que surgiu em 2014, em 2014, adicionou mais combustível ao fogo. É um crânio de urso de 1300 anos, que emergiu do gelo do Alasca, e é maior do que qualquer crânio de urso já encontrado antes. É também maior do que qualquer espécie de urso vivo. Isso pode ser consistente com o urso rei das histórias contadas pelos caçadores inuit. Vastas partes do Ártico nunca foram exploradas, eles ainda poderiam estar lá? Número 1 Símbolo 0, Paquistão 0 é um número que tomamos como certo hoje em dia, significa a ausência de algo, mas a descoberta do conceito 0 é um dos maiores avanços matemáticos da história. Acontece que isso aconteceu antes do que pensávamos. Um ponto escuro em um antigo manuscrito indiano foi identificado pela Universidade de Oxford como o vestígio mais antigo do uso do símbolo 0. A datação por carbono 14 do manuscrito indiano chamado de Bakshali foi feita para traçar a origem do número no famoso manuscrito indiano antigo. Ele data por volta do ano 300, cerca de 500 anos antes do que se acreditava anteriormente. O documento contém centenas de zeros simbolizados por um simples ponto preto que representa ordens de grandeza no antigo sistema numérico indiano. É este ponto que evoluiu para tornar-se o símbolo usado hoje, em todo o planeta. Embora outras culturas tenham seus próprios símbolos para indicar o nada, o aparecimento do zero como um ponto no manuscrito é o início do símbolo do zero que todos reconhecemos hoje. O manuscrito de Bakshali, considerado o documento matemático indiano mais antigo e de propriedade da Biblioteca Bodleian desde 1902, foi descoberto em 1881, enterrado em um campo perto da aldeia de Bakshali, localizada na Índia na época, hoje Paquistão. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de oito surpreendentes descobertas arqueológicas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários! E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal! E não esqueça de ativar o sininho! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!